Eu escrevi informações por meio de fontes de confiança, de extrema confiança, de que a conversa entre Davi e Manny aconteceu num hotel no Rio de Janeiro, num quarto reservado para o casal, para ter essa conversa. A informação de que foi uma conversa muito tensa, onde a Manny tentou dar a visão dela para o Davi sobre toda a situação. Relacionamento do casal, o comportamento de Davi dentro da casa, fora da casa, enfim. Foi uma conversa tensa. Informação que eu tenho também. Davi já teria contratado advogados que cuidariam dessa separação. Inclusive, estaria disposto a dividir o prêmio do Billy Brother Brasil com a Manny, os quatro milhões de reais. Quase quatro milhões de reais. Essa pressa para assinar toda a documentação do fim da União Estável é para que os próximos contratos de Davi, que são muitos, não sejam... Se não tinha que ser, bom para ela sair logo, bom para ele sair logo, do meu ponto de vista. Aí vai vir aqui o povo falando, ah, porque ele, quando ele estava pobre, pode ter certeza, anota isso que eu estou falando para vocês. Vai ter o povo que vai chegar... Não, porque quando ele estava pobre, ele estava com ela. E agora que ele está rico... Gente, ele está abrindo a mão dos três milhões e está dividindo com ela, pelo que o Bart falou. Então, ele está sendo muito justo. Só que se eles vão se separar, se isso que o Bart falou realmente é o que está rolando, se eles vão se separar, dividir aí meio a meio, ele divide logo, porque ele tinha uma União Estável com ela, mas é bola que segue porque ele vai ganhar muito dinheiro com publicidade. Então, está certo? Então, está certo?